Bom dia pessoal, faz um tempo né que a gente não grava essa cena do banheiro entrando aqui pra pesar-me e ver também medidas Então vamos fazer uma comparação de agora com lá na época do Super 12 Não, 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 esse negócio de gravar logo quando acorda é foda Vamos aqui, pesar Então vocês viram né, 77 agora Meio quilo, mas ainda é progresso Fita métrica Vamos medir agora a barriga Porra, molha a fita métrica toda Na posição relaxada Na posição relaxada Vou fazer aqui olhando pro espelho Vou fazer aqui olhando pro espelho Não dá pra ver Não dá pra ver Peitoral, peitoral nunca foi minha boa 100,5 Peitoral sempre foi meu fraco Vocês podem ver que eu sou uma pessoa fina de lado Minha caixa torácica Não é muito avantajada Então nunca vou ter um peitoral gigante Tem aquele ditado né Quem nasceu lagartixa Nunca vai ser jacaré Mas não se desesperem Porque dá pra você virar um lagarto bem grandinho É só se empenhar um pouco E aí E aí E aí E aí